É sobre o décimo mandamento, em Êxodo capítulo 20. A Bíblia diz, não cobiçarás nada do próximo, nem o seu carro, nem sua casa, nem a mulher, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Esse mandamento nos ensina o contentamento. Devemos ser contentes e felizes com aquilo que nós temos, e não cobiçar as coisas do próximo. A cobiça é um mal que começa antes da prática de um outro pecado. Normalmente, antes do adultério, vem a cobiça. Antes do roubo, vem a cobiça. Antes de uma ação pecaminosa, geralmente nasce no coração o desejo, a cobiça. O mandamento diz, não cobiçarás. Isto é, devemos estar satisfeitos e contentes com aquilo que Deus nos deu. A cobiça começou com Satanás. Ele cobiçou o trono e a posição de Deus. E ele queria tomar o lugar de Deus. Resultado, ele foi expulso do céu. Por quê? Porque realmente a cobiça tomou conta do coração dele. Então, Deus nos chama hoje a uma meditação profunda desse mandamento para que a gente possa viver uma vida mais feliz. Uma vida mais contente, uma vida mais satisfeita. Esteja feliz com aquilo que Deus te deu. E não permita que o desejo da cobiça venha tomar conta do seu coração. Pois o que Deus tem para você é algo maior, algo especial. Você pode ter pouco ou muito, mas se você estiver satisfeito com o que tem, reconhecendo que vem de Deus, que foi obra de Deus, você será feliz. O problema é quando a pessoa tem pouco ou muito, mas não está satisfeita e quer sempre buscar mais. E aí, ela pode abrir uma janela para a cobiça. Que Deus te ajude, te abençoe para que você seja uma pessoa feliz, satisfeita, grata e contente.